Faltam poucos meses para voltar a feira mais antiga da Península Ibérica. De 11 de Agosto a 7 de Setembro, a Feira de São Mateus volta a dar mais cor e diversão à cidade. E com um cartaz de luxo com nomes como Paula Fernandes, Matias Damas e o HMB, a agir entre muitos mais. Que doces é que mais gostas na feira? Esfarturas ou algodão doces? Algodão doce. Algodão doce? Algodão doce. Algodão doce e farturas. As farturas. As farturas é uma coisa que temos sempre que comer todos os anos. Recheadas com doce doves. Tem umas bolas de bolinho com chocolate fabulosas. Esse é uma doce preferida. Já sabe, de 11 de Agosto a 17 de Setembro, o Ponto de Encontro é na Feira de São Mateus. Não faz nada que está bom para mim.